O que eu tenho aqui é o que eu tenho aqui, minha mão. Eu tenho aqui, assim não. Que é o seguinte. A hora que o técnico vem, né? Ajeitar isso aqui, nós ligamos com a somente, tá vendo? Sim. Ajeitar, arrumar, aí, não, nós trazemos aí com o bichinho pregado. Pregadinho. Aham. Mas eu tenho, aí vai... Nem se quiser passar um silicone aí, ele não usa, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, do outro recado é... Com a linha já mais tarde. Sim, também, tá? Obrigado. Serviço feito por mim, terminei agora, nove horas da noite, em Goiânia, manter o computador, que você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai.